Tô chegando grandão pra cuidar do teu coração, mas calma vida, não chora não Eu sei que o teu ex foi o maior vacilão, mas calma vida que eu tenho a solução Em vez de você ficar pensando nele Kika em mim, senta em mim, que eu boto de frente, boto de ladinho Kika em mim, senta em mim, que eu boto de frente, boto de ladinho Kika em mim, senta em mim, que eu boto de frente, boto de ladinho Kika em mim, senta em mim, que eu boto de frente, boto de ladinho Igor, 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 Igor Igor, Igor, José Felipe e Safadão Vai, 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 pra tocar no faredão Tô chegando grandão pra cuidar do teu coração Mas calma vida, não chore